Música Neste fim de semana serão aplicadas as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014. Nesse ano, mais de 8 milhões e 700 mil candidatos se inscreveram. No sábado, eles vão ter 4 horas e meia para solucionar questões objetivas de matérias como história, geografia, física e química. E no domingo, serão 5 horas e meia para responder questões de língua portuguesa e estrangeira, além da prova de redação. Vale lembrar que o Enem é uma oportunidade para o ingresso em universidades, além do acesso a bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos, e ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e as notas obtidas no Enem 2014 vão ser utilizadas como base para as seleções de 2015. De Brasília, Ana Gabriela Salles. De Brasília